É então rapaz, eu tô aqui no começo desse vídeo pra esclarecer algumas coisinhas que talvez você não saiba muito bem E eu quero explicar aqui Nessa série de Ark Vanilla, onde eu jogo, na maioria das vezes com o Valdemiro No último vídeo foi uma live que ele fez que... Aconteceram algumas coisinhas que se você não viu, clica aí no card pra ver Essa live meio que ela se passa mais antes do vídeo do Ketson, mas depois... Como assim? No dia em que eu gravei esse vídeo do Ketson, que foi gravado à noite A gente tinha jogado de manhã e tal, e ele tinha conseguido domar alguns dinos Um parasauro de tech, uns raptors, mas nada demais E à noite a gente gravou aquele vídeo do Ketson e tal E fez mais um monte de coisa que eu acabei não gravando Só que eu acabei perdendo o backup, acabei voltando na versão de dia Daquele dia em que a gente não tinha domado o Ketson, nem feito nada, tá ligado? Só que por acaso eu acabei achando esse backup salvo em um HD meu Só que como nesse dia aí que eu gravei e vai sair esse vídeo de hoje Eu também cheguei a fazer uma live, alguns de vocês viram e tal Eu consegui evoluir bem mais do que a gente tinha evoluído naquele dia Então eu acho que a gente vai ficar com essa versão E isso vai ser bom pra vocês também porque eu não tinha registrado um monte de coisa e agora tá tudo gravadinho E vai sair vídeo pra vocês Então a gente foi lá e domou aquele Keton que vocês viram no finalzinho do último vídeo E eu não vou botar a doma aqui porque já tem o episódio 4 aí Pra quem não viu que a gente fez basicamente a mesma coisa E eu acho que aquele vídeo tá mais da hora do que essa doma aí Então é isso, curtam o vídeo, tá bem da horinha É isso Ah André, eu vou jogar essas frutas fora aqui, essas frutas de merda aqui Tá Ah, vê aí Que? Que? Não ouvi isso Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Depois eu pego mais Ah, tá explicado O cara que eu adoro essas frutas vai matar Até me assustei Deve ser porque elas são boas É, boas sim, pô É, muito bom Cara, você só gosta delas porque elas pintam o cabelo, véi Isso me dá raiva Não Lógico Então por quê? Fala pra mim Porque elas são frutas do jogo Ark Survival é boa, bicho Mas qual que é a melhor fruta do jogo? De repente, cada um tem sua utilidade Ah, vai tomando É a Narco Bear é a melhor É verdade É verdade Ah André, pega esse Raptor aqui, me ajuda a matar uns bichos aí Vou fazer muito narcótico agora Mas muito narcótico mesmo Não Tá bom, então eu quero que você morra queimado Nossa Não, você tá matando o Tatu Não é, ué Não, a gente precisa de um Ah, tá bom, então Vou mandar matar o Brão Isso Boa ideia Agora vem aqui, atira no Tatu Não Tô solto Não sei se ele vai ficar vivo, mas O Tatu vai morrer Pera Uhum Quer dizer que ele não está pronto pra gente Nossa, só a vida do Raptor Quanto que tá? Na metade Não, o meu tá menos Gosto de viver perigosamente? André, o Raptor tá quase morto Ah, jura? Eu vou continuar a atacar Quando eu tô muito doido Ah, vou matar esse Diplodocus É, esse Diplodocus ele não dá dano, né? Ah, ele fica só dando cabeçada, véi Que bicho inútil, véi O bicho mais inútil do jogo É isso aí, eu dou cabeçada, sou legal Eu acho que eu já separei todas as carnes Já tenho 81 aqui Eu tô com o máximo número de itens que dá pra carregar De carne separada? É Tem marotando aí Acho que eu vou pôr no LoL Pronto, agora sim Nossa, é assim que você jogava antes? É Nossa senhora, que que é isso? Que coisa horrorosa! Parece que tá rolando no Playstation 1 Vou dar uma de Valdomiro e vou lá na neve pegar um mamute Nossa, mas esse Kedzel é muito lento Foi o Kedzel já, véi? Não, vou pegar um mamute com o piteiro Toma! Ah, eu tô sem o binóculo Ah, roubei Ladrão! Tesouro, eu tava dentro da águia, lembra quando você tinha me dado? Lembro Faz o binóculo aí, vamos ver se você dá conta Ah, preguiça, hein? Se nem você quisesse, você conseguiria Verdade, eu sou muito ruim Sem nem pilotar Verdade Nossa, olha a vida desse mamute Eu levo ele ou não? Qual level? Sei lá, não tô sem binóculo Cheguei pertinho dele Ah, mas... Dá uma assopradinha no ouvido dele Ave Maria, cara, que isso? Me chama de mamute, cara? Tá estrolando, manito 56 Só que ele tá morto Ah, tô de boa, de 56 Eu mexo com 80 pra cima Ai Caralho, maluco é brabo Ah, o que que eu ia fazer? Ah, eu vou deixar o meu jogo no low Pra... Me recordar Cara, nossa, era assim mesmo Lembrei já É muito feio Era exatamente assim Era exatamente assim que eu jogava Nossa, sorte, tá liso, hein? Você sofria Tá com quanto de FPS? 130 Nossa, deve ser bom ter um PC bom, né? Você tem? Eu não, não sei nem o que é isso Tá bom, então Meu PC roda nos... 40 de FPS E aí Que? Que? Nada Que aí Que? Nada Bicho Fiquem longe das drogas, crianças André Vem pra cá, véi Level 100 Aonde você tá? Ah, agora você quer, né? Eu não sei nem o que é Ó, é... É... 28 de latitude E... 58 de longitude E aí, você não quer vir, não? Não, porque o meu cat seu é lento Peraí, eu tô levando o bicho lá pra base Eu tô com o bicho mal lerdo André É... É um... É um mamute level 100 Ah, não Não, não, não Cadê tu? Ah, eu tô te vendo Olha pra cima Vem seu franguinho Vem Seu fraquinho Essa estamina aqui é muito baixa Ah, então André A gente tem que ir rápido Porque eu tô morrendo Ah, eu tô sem estamina Volta pra base E põe os bicho no passivo Põe os bicho no neutro, querido Pera, pera Minha estamina já tá voltando Pera um pouquinho Daí eu já vou Tá vindo? Tô Deixa que eu pego com o Kedzo aqui Daí Daí, daí, daí Isso que eu morro Bicho, André Vem comigo Que você não vai morrer Nossa Você me deu o bicho sem estamina E tem um monte de carna Que você tá fazendo? Que você não volta? Eu peguei o bicho, velho O pior é que eu peguei o bicho Eu tava na patinha dele Mas é burro Aí Cheguei Na base Agora eu vou tentar derrubar esse bicho Pronto Pronto Peguei 100 de vida André Oi Ó, pra direita da nossa base aí Vai tá o Kedzo com o mamute, tá? Porque eu vou morrer 500 metros de distância Ele vai cair Ele vai cair, mas ele vai... Vem vindo pra direita já aqui Vem vindo aqui Peraí, eu não sei nem Tem que pegar o bicho 400 metros, doutor, de ouça Tá vendo o Kedzo aí não? Não 250 Eu não sei por que direção, tá? Direita O que que cê vai morrer? Frio Aham Mas daqui? Uhum Como que cê sente frio? É que eu que... Não, é que eu quebrei o osso, entendeu? Aham Tá, eu vou ficar paradão aqui Pra você derrubar ele É verdade, né? Ele não cabe aí Um olho Que eu só mexo aí Não cabe isso Um cabeço Ah, eu tô achando que esse bicho vai morrer E agora, André, ele morreu Não morreu não Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein Pega umas frutas aí Vai botar 10 mil com essa Sabia Ué, cê falou pra eu colocar fruta Não falou a quantidade Não vai cortar o cabelo, não? Parece um calchucano manga Quer outra? Ai! Ah, André Ah, não, véi Você é retardado, véi Eu ia fazer a cela pra você Eu ia fazer a cela Eu não vou fazer mais a cela Eu não vou mais fazer a cela Se vira Cara, a gente é muito bom nesse jogo, né, véi? Uhum Cara, cê acha que a gente troca, tipo, com uns caras profissionais, profissional mesmo? Tenho certeza Vamos chamar um cara profissional aí pra dar um pau nele? Uhum O cara vai spawnar, cê vai lá e mata ele E isso Olha a velocidade que eu tô André, saiba que a gente vai morar aqui, né? Vamos, vamos Colocar onde? Cê quer morar nesse quadradão de madeira aqui? Ué, véi, só aumentar, aumenta um pouco pra cá, ó Não Nem é de madeira, é de tete Ah, e daí? É só colocar pedra depois Vai, véi, vai, começa a puxar aí, crescer Ah, eu vou fazer uma coisa pra você Nossa, eu sou muito legal, véi Cara, cê não tá entendendo o que eu vou fazer por você, véi Não vale entrar na minha live Ó, acho que eu vou fazer uma live, hein? Faz, ué Tá, já que cê vai fazer isso, eu já volto E aí foi nesse momento que eu abri uma live E aí começou a acontecer um monte de coisa Que eu vou deixar pra mostrar no próximo vídeo Então se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Porque dá muito trabalho de fazer Se você não tem ideia Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos A gente já tá muito perto dos 1.100 inscritos Então é isso aí Deixa um comentário falando o que você achou Que vídeo você quer que eu trago Comenta porque isso me ajuda muito Então vindo nessa Até mais O meu falou e fui O meu falou e foi